Vamos ver quem está por aqui para falar connosco e para nos dar as primeiras palavras depois deste superar das velas. Acho que vamos aqui. Desculpa interromper, estamos em direto para a TV Ficção e depois de superar as velas do 15º aniversário, quais é que são as primeiras palavras que te vem à cabeça, Bruno? Ufa! É sempre um pequeno estresse nesses momentos, mas olha, já passou, agora que venho mais 25. E diz-me uma coisa, a que momento é que voltavas deste percurso da TVI? A que momento é que voltavas? Olha, eu tenho uma pequena parte desses 25 anos. Há muita gente aqui nessa casa que tem até muito mais merecimento e mais ocasiões de voltar. Mas eu não sei, eu talvez voltasse, olha, ao primeiro dia, porque eu já repeti isso várias vezes, eu sempre fui muito bem recebido aqui na TVI. Parece que é um lugar comum que nós repetimos aqui sempre, que essa história da TVI, isso é uma família, mas é verdade, ou seja, eu fui recebido de braços abertos, sempre me senti em casa, já trabalhei em outros sítios que também fui bem tratado, mas nunca foi como foi aqui na TVI, como é aqui na TVI. E o que é que achas que ainda liga a TVI às pessoas? Eu acho que é a emoção, é o compromisso que nós temos de fazer uma televisão, um conteúdo bem feito, de manter essa relação de proximidade com as pessoas lá de casa. Obrigada, Bruno. Terminamos aqui este direto. Até já. Alerta 25.